E olha só, se você é uma daquelas pessoas que não tem dormido direito à noite porque tem conta para pagar, você não é a única, viu? Uma pesquisa apontou que tem muita gente por aí com sono atrasado por conta dessa situação. E o cartão de crédito é o principal motivo de rolar de um lado para o outro na cama. Colocar a cabeça no travesseiro, virar de um lado para o outro e nada do sono vir. Com certeza você já passou por isso ou conhece alguém que tem convivido constantemente com a tal da insônia, né? A Sandra, por exemplo, nem mais com remédio, consegue ter uma noite tranquila. E isso tudo tem uma explicação. Você fica pensando na conta que está ali, que você precisa acertar? Sim. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vez daqui três dias. E o dinheiro, negativo. No momento, ela e o marido estão desempregados e a renda para sobreviver vem apenas dos bicos. Tanto que a família toda já teve que se adaptar para economizar. Estou controlando ao máximo, inclusive eu até vendi meu ar-condicionado para ver se optei pelo ventilador, para ver se reduz a conta de energia porque estava complicado. Mas o caso da Sandra não é o único. Uma pesquisa realizada por um portal especialista em economia doméstica revelou quais são as contas que mais tiram o sono dos brasileiros. Na terceira posição do ranking da insônia, aparece o IPVA, com 12,70%. Depois vem as despesas com o aluguel ou financiamento da casa própria, com 14,20%. E quem está no topo da lista é o vilão do cartão de crédito, com 45,5%. O estudo ainda traçou o principal motivo do porquê os boletos tiram o sono dos consumidores. E a resposta é que para a maioria dos entrevistados, o valor do boleto é muito alto e isso compromete o orçamento. Essas contas fazem parte da nossa vida e isso é um fato. Por isso, para que elas não prejudiquem o nosso descanso e também a nossa saúde, precisamos aprender a conviver com os gastos. E a melhor maneira é por meio do planejamento. Seja fazendo anotações ou preenchendo planilhas bem elaboradas, o importante é registrar tudo o que se gasta. Existem aplicativos, existem planilhas, o próprio caderninho, você anotar no caderninho os ganhos de um lado, os gastos do outro e ver qual está maior, qual está menor e aprender a se controlar. A pessoa precisa se organizar financeiramente, colocar os seus ganhos e todos os seus gastos, seja ele recorrente, seja ele gastos que você fez um compromisso em duas vezes, três vezes, dez vezes, enfim. Você precisa aprender a organizar isso.